Eu me lembro muito bem do meu início, quando eu comecei a querer fazer cerâmica. E descobri nesse momento de medo e de preocupação que eu precisaria sempre voltar e olhar lá atrás, a família, a minha origem. Houve essa necessidade de voltar ao Japão para ir buscar lá as orientações dos mestres. E a primeira lição, então, foi fazer Miu Chihuahua. O meu mestre me mostrou uma única vez como se fazia e eu repeti aquilo durante as Miu Chihuahua. Chegando aqui em São Paulo, eu queria fazer qualquer coisa menos uma Chihuahua. E comecei a fazer objetos com muito mais volume de barro, objetos maiores, para que nada disso pudesse aparentar uma Chihuahua. Mas depois de um tempo que eu percebi que tudo que eu fazia, primeiro eu transformava o barro em um cilindro bem feito, depois numa Chihuahua e conseguia, então, fazer qualquer coisa. E hoje eu digo que a única coisa que eu sei fazer bem feita é uma Chihuahua. Mas se eu conseguir fazer uma Chihuahua bem feita, uma Chihuahua honesta, eu vou conseguir fazer qualquer coisa na minha vida. Então, tudo começa por uma simples Chihuahua, porque dentro de um Chihuahua existe um universo de possibilidades. Chegando aqui em São Paulo, vamos lá. Hoje em dia em dia em dia em dia. Hoje em dia em dia em dia. Obrigado.